No capítulo 9, sexta-feira, 6 de julho, Jacó se queixa com o sogro por tudo o que passou. Labão propõe uma nova aliança e Simeão tenta alertar o pai. Labão se entende com o genro e volta para Arã. Jacó encontra os dois anjos de Deus. Ele manda uma mensagem tentando se encontrar com seu irmão Esaú. Jacó se lembra de quando foi ameaçado pelo próprio irmão no passado e tenta proteger os familiares. Jacó tem um embate com Deus e recebe o nome de Israel. Jacó conta que se passou pelo irmão gêmeo e enganou o próprio pai no passado. José reencontra Esaú e percebe que foi perdoado. Raquel estranha o comportamento do marido. Jacó trata Lia com carinho. O tempo passa e eles chegam em Canaã, nas serras do rei Amor. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.